Então vamos lá, meus amigos e amigas. A gente viu aí a classificação, quem avançou as quartas de final. Eu me lembro que antes de começar esse Campeonato Brasileiro, se falava muito da expectativa de ser um campeonato muito equilibrado, que seria talvez a edição dos últimos anos do Campeonato Brasileiro a mais equilibrada. E eu acho que foi mesmo, essa primeira fase mostrou muito isso, trouxe algumas surpresas que a gente também vai discutir aqui no nosso papo, mas eu acho que essas quartas de final, esses oito primeiros colocados e o que foi o campeonato ao longo dessa primeira fase, mostram muito isso, né, Laine? Esse equilíbrio, times que também se estruturaram, cresceram e estão aí também em uma disputa firme. É, e a gente vê isso até na pontuação, né? A gente estava na nossa patotinha aqui conversando antes do programa e comparando exatamente pontos. O Palmeiras, que é primeiro, se classificou com 37, que o ano passado é a mesma pontuação, que ele acabou a primeira fase, só que em segunda e depois todo mundo coladinho. Cinco pontos para o quarto. Do quarto até o, então, uma diferença muito pequena. Então, com certeza, é um mês equilibrado e eu acho que a gente se deve isso muito ao desenvolvimento do futebol feminino e do investimento de todas as equipes, né? A gente parou de ter um time que investia, somente ele, e os outros corriam atrás do prejuízo. Hoje a gente tem mais times investindo e aí a gente consegue esse equilíbrio maior. Eu acho que isso, não só no brasileiro, mas a gente vê na maioria das competições esportivas femininas. Eu estava antes do programa fazendo essa comparação. Então, assim, o Palmeiras, como a Elayne, trouxe 37 pontos. Líder do brasileiro, né? Termina essa primeira fase com 37 pontos. No ano passado, 37 pontos fez o Palmeiras terminar em segundo. Só que do primeiro para o segundo ali, na temporada passada, em 2021, para o terceiro e quarto, a diferença era de 10 pontos, 11 pontos. Nessa temporada, não. Eu acho que essa diferença, ela encurta. É muito por desenvolvimento de algumas equipes, é muito pela atenção que alguns clubes deram, mas claro que não todos. A gente não pode sempre falar assim, ah, desse campeonato, todas as equipes investiram e foi muito páreo. Tiveram equipes que decepcionaram, que foi, na verdade, um... E tiveram equipes que deixaram de investir. Deixaram de investir, que vai ser assunto também a frustração por algumas equipes que a gente esperava, um planejamento que não aconteceu, e outras equipes, e até equipes grandes. Eu posso até trazer aqui, por exemplo, um Corinthians, que sobrava nas outras temporadas e terminou em quarto. Nós estamos falando do bicho papão do Campeonato Brasileiro. É uma hegemonia, né? Esse brasileiro liderando sempre fácil de classificação. Exatamente. E aí a gente até vai, nas outras extremidades da tabela, clubes tão tradicionais como o Vaík, Enderman sempre jogando mata-mata, não está. O Santos mesmo, acabou sendo uma das grandes surpresas. São José, bicampeão da Libertadores, né? E rebaixado. Red Bull, Brantino, que sobe e bate. Red Bull, Brantino, sobe e bate. Só o Atlético Mineiro, dos que subiram, conseguiu se manter. E assim, a questão do São José, tudo bem. Já havia uma queda nos últimos anos. A gente fala um pouco também da mudança toda do cenário. Mas assim, se reflete não só em quem está se classificando. Mas é legal ver isso. É um cenário de muito equilíbrio lá em cima e que torna a coisa muito mais imprevisível no mata-mata. Tem algum confronto aí que a gente pode chamar de mais equilibrado ou que não há um favorito? Já que nós estamos falando desse equilíbrio dentro do campeonato, as duas já se olharam aqui. Eu estou falando e as duas, uma já riu para a outra. Eu não sei se elas concordam ou se elas discordam. Então vai, Mariana. Não, é porque assim, eu acho que todos os confrontos têm um favorito. Mas eu acho que tem alguns confrontos que eu não coloco a mão no fogo assim. Se eu tivesse que falar, ó, Mari, você me dá mais certeza em qual confronto. Eu vou no do Palmeiras, dou mais certeza. No do Corinthians, até pelo que a gente conhece da equipe. Agora, você vai pegar um jogo do São Paulo, ferroviária. É um jogo difícil. Para mim é o mais. É o mais? É o mais equilibrado. Para mim é o mais. Mas Inter e Flamengo. Então, o Flamengo tem um baita investimento. Assim, é um time que investiu muito forte. Mas a gente até tinha conversado antes que o investimento é para time para brigar por título em 2023. Eu acho que é um time com condição de, de repente, eliminar o Inter, apesar de uma campanha espetacular. Sobretudo nos confrontos diretos, o Inter foi muito bem nesse cenário. Só que assim, eu estava conversando com a Elayna antes do programa. Tem times que não importa em que posição termina, eles são outros no mata-mata. Vamos voltar três anos no tempo? Quem é? A ferroviária? A ferroviária. Em 2019, a ferroviária termina na sétima colocação e é campeã brasileira. Sabe quantos pontos ela fez? 23. Esse ano ela fez 24. E você tem uma base de jogadoras que segue muito forte. Você pega, por exemplo, uma Lari que chega para o mata-mata muito bem no pós-Copa América, virando a maior artilheira da história do Campeonato Brasileiro. Rafa Mineira, Luciana, enfim. É uma equipe que se transforma. O São Paulo fez uma baita primeira fase, mas ainda assim, o histórico da ferroviária me faz colocar isso como um confronto equilibrado. Eu estou com o Donk nessa, de ferroviária e São Paulo. São Paulo, uma que a ferroviária traz esse histórico e essa história e o São Paulo pelo crescimento dos últimos três anos aí. Então, acho que dá para... O retorno dos últimos três anos. E eu acho que a gente não viu ainda o mata-mata, porque a gente tem o brasileiro, essas mais específicas que a gente está falando, São Paulo e ferroviária. Tem o Paulista, e o Paulista ainda vai começar nos pontos corridos. Então, a gente não viu essas equipes nessa temporada no mata-mata. Com esse elenco, com essas comandantes, desse jeito que se apresentam agora. Eu acho que... Não sei aí, mas o Inter, para mim, é um time que eu não vejo tão com problemas, assim, perto do Flamengo no mata-mata. Você coloca ele mais tranquilo contra o Flamengo. É, igual você falou, acho que o Palmeiras e Corinthians também, acho que o Inter é mais tranquilo. Mas eu acho que o Inter é favorito contra o Flamengo. Mas o que eu acho, que o jogo entre São Paulo e ferroviária, respeito demais a história da ferroviária, é um time que cresce, que quando a gente fala aquela coisa, ah, o time tem camisa, tem. A ferroviária tem camisa no futebol feminino. Mas eu acho que isso é uma hora do São Paulo dar resposta também. Porque o São Paulo fez uma grande campanha, termina na segunda colocação. Poxa, é hora do São Paulo também mostrar que quando chega no mata-mata e que tem um time para isso, e que tem peças experientes, tem jogadoras de qualidade, mas para não sentir o mata-mata. Ganhar da ferroviária, eu acho que dá um... Não chancela o São Paulo como um candidato ao título, eu acho que está longe disso. Acho que tem outras equipes mais bem preparadas. Mas chega a hora também do São Paulo provar que, oh, esse espaço também é meu. Porque não dá para o São Paulo fazer uma campanha de segundo lugar, botar expectativa, existir uma expectativa em cima do clube, e na hora que chega no mata-mata ele cai. Aí ele faz um grande jogo contra o Corinthians, uma primeira partida, no segundo cai e sente o jogo. Acho que é a hora também do São Paulo dar uma resposta, uma fase que vale, sabe? Um mata-mata, que vale uma conquista, que vale passar de fase. É uma resposta muito grande. Eu acho que é a questão, igual você falou, não é um chancela. Mas a gente não está falando de história? O quanto a ferroviária é boa no mata-mata? A Mari lembrou, na história do São Paulo, é aí que ele se perde. Ele constrói boas campanhas, há três anos pelo menos, se não chega a uma semifinal ou uma final de paulista, bate ali, vem dar dois de 2019 e no ano seguinte já está numa semifinal de A1, o que é uma campanha espetacular. A gente não viu nenhum time fazendo isso. Sim. Mas é ali, é no mata-mata que ele se perde. E ele vai jogar com um time que é o time do mata-mata, né? Que parece que se prepara para o mata-mata. Então, eu acho que é o que a Mari falou. Basicamente, até para equiparar histórias, a ferroviária tem tradição no mata-mata e é mortal. Costuma ser letal. O São Paulo costuma cair nas decisões de mata-mata. Então, talvez, para esse time se fortalecer e falar, agora eu quero o título mesmo, começa a história aí. Eu também acho. Para mim, até o São Paulo é favorito para o confronto. Só que eu acho que, considerando esse contraste do histórico de São Paulo, dos momentos decisivos e a ferroviária com toda a história, isso é, para mim, o que torna mais equilibrado. Mesmo com o Flamengo e o Inter ali terminando na quarta e na quinta colocação, perdão, na terceira e na sexta, contra a segunda e sétima. Apesar disso, eu ainda acho que esse confronto é mais equilibrado. Mas, como eu falei, acho que o São Paulo ainda é um pouco favorito.